Isso, competi na cama aí. Ah, essa mina de novo? Ah, essa... Ah, não. É, isso não é uma piada. Eu queria que fosse. Existe literalmente competição de gemidos. E adivinha de onde é que essa competição de Shinobi surgiu? De eventos de anime. O mago tá em tudo, né? Bizarro. Não tem jeito, não. Ah, pô, eu não sou de adolescente. Mas não faz sentido, não é? Porque é coisa adolescente. Como a gente já falou aqui, o mago tem 16 anos, né? Os otakus que criaram essa bomba. Se bem que todo jogador de genshin também é otaku, né? Mas enfim. Vocês sabem que meu passatempo favorito é zoar otaku. Mas esse vídeo aqui não vai ser nem um pouco divertido de gravar. Realmente não vai ser divertido. Muitos devem saber, a não ser que você seja uma pessoa normal, né? Mas a maioria do meu público é otaku. Que bate punheta pra zero two. Então nos animes, normalmente as personagens femininas têm uma estranha mania de ficarem gemendo. E eu não tô falando de hentai, tá? Mas sim de animes comuns. Como anime shonen de ação mesmo. A gente pode ser um hentai de ação. Que bagulho esquisito, mano. Por que japonês é esquisito desse jeito, mano? Literalmente os personagens só tão lutando e começam a dar um gemido sem nenhum contexto. É, ela só. Eu sinto dó das dubladoras que são obrigadas a ficar gemendo dentro de um estúdio. E eu prefiro nem saber o método que eles usam pra elas ficarem gemendo incansavelmente como se estivessem em um coito. Eu particularmente adoro a dublagem japonesa. Os japoneses têm uma vozona, né? Que entra na sua alma. Eu já vi anime dublado em japonês na TV. A galera que mora aqui comigo tava pensando que eu tava vendo coisa estranha. Que eu sei lá, era uma pervestida sem vergonha. Mas eu literalmente só tava vendo um anime de culinária. E não, eles não tavam comendo dessa forma. Era literalmente um anime do Masterchef. Que japonês é assim, cara? Esses gemidos, esses tantes em animes sem ser hentai, são extremamente desconfortáveis. Mas pelo nosso lado nerd, a gente suporta escutar um gemido aleatório em um anime, sei lá, de bombeiro. Mas os otakus gostam de pensar que são personagens fictícios. Tem alguns otakus que acham que são o próprio Kira de Death Note. Que acham que tem um intelecto superior aos outros seres humanos. Ou aquelas minas que forçam a voz muito fina e acham que são, sei lá, Hinata de Naruto. E ficam gemendo em cal no Discord. Que isso? Que isso, caralho? Então, seguindo essa lógica, eles não satisfeitos com os gemidos inconvenientes dentro dos animes, eles decidiram reproduzi-los na vida real. Em um evento cheio de pessoas que foi gravado, onde várias pessoas também viram pela internet. Otakus, voltem para o quarto de vocês, sejam antissociais. Ninguém pediu para vocês saírem, literalmente ninguém. Isso é tudo culpa da Kinechan, que começou com esse negócio de gemidos com os caminhões, sei lá o que. Arigato, Jefferson Caminhões-sama. Oha-yo, Jefferson Caminhões. E reproduziu também um evento de anime. Arara! Jefferson Caminhões. Eu queria dizer que quando eu pesquisei competições de gemidos no YouTube, apareceu essa outra obra de arte aqui, mano. Concurso de gemidos valendo um litrão. Pelo menos elas estão se humilhando por alguma coisa, que é um litrão, né? Estão se humilhando por um litrão. Já esses otakus, eles se humilham por nada, só querem se humilhar mesmo. Estão passando vergonha, vexando. É espanhol, deixa eu ver se tem legenda em português. Tem, né? Vai tomar no fulgão nem brasileiro, velho. Puto que me pariu. Tá, eles vão fazer uma competição falando onicham, para ver quem tem o gemido de onicham mais perfeito. Minúsculas causas, micro causas, nano causas. Porra, Lula. Mas, Romênia, derrima. Calma com a internet, Lula. Ai, velho, vai se fuder já. Nossa senhora, ela mal tocou no microfone, já quero saltar aqui o prédio. Eu não sei se eu vou sobreviver até o final desse vídeo. Eu espero que eu ainda esteja convida até ele. E o bagulho aqui que vocês estão vendo a galera de máscara, né? Então isso significa que foi na pandemia. Pô, na época que os otakus mais deveriam estar em casa, na época da pandemia, eles decidem sair para passar um vexame desse, cara. Um bando de marmanjo com um monte de pelo no saco, fica gritando, batendo palma, porque a galera até falou onicham. Não foi por isso não, colega, mas tudo bem. A gente bateria, sei lá, só não precisava falar. Não. Puta que me pariu. Nossa, até os marmanjos riram de fundo. Olha isso aqui. Pô, mas aí, né? O maluco também não é, né? O cheiro de porra de cc que deve estar nesse local. Tá de brincadeira, pai. Nossa senhora, eu não ia aguentar um minuto aqui. Nossa, mano, o que fizeram com a bichinha? Não esqueci o nome dela. Nada, tá lá. O que aconteceu elas procuraram? Um otakus. Um otakus. Um anicha. O Zoro não gostou, não. O Zoro não gostou, não. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. O cara rindo. Nossa senhora, porque a galera está comemorando isso. Eu não entendo. A galera comemorando. Muito feliz. É, caralho. É onicham, porra. Os caras de 30 anos de idade. Olha isso. Como é que essa menina não se sente o desconforto de um monte de marmanjo esquisito vestido de maid se ajoelhando na frente dela? Eu ia ficar muito intimidada, sério. Nunca mais eu ia sair de casa de medo. Olha os marmanjos pedindo. Os caras... Falta muito. Eu acho que faltam uns 30 anos pra esse vídeo acabar indo aqui. Senhora, mano. Eu não se sente vergonha de ficar gemendo na frente de um monte de homem. Ela pega o microfone... Eu ficaria completamente envergonhada. Mulher, se valoriza. Eu estou... Ok, é o papo de mulher pra mulher. Olha nos meus olhos. Olha no fundo dos meus olhos. Vamos se valorizar, mano? Mona? Mona? Vamos se valorizar? O que foi o bagulho? Pô, o vídeo é insuportável, hein? Nossa senhora. Esse vídeo tem 50 minutos? Nossa, abaixa esse braço aí, mano. Você sei que deve estar saindo daí. Nossa, ele fede, ele é otávio. Jandai. Nossa, meu Deus do céu. De novo, Jandai. Não foi, Jandai. Não foi, Jandai. Alguém fio espátula no meu peito. Seria menos doloroso que isso. Mas foi com o Padre que a gente não fez o canal. É uma competência. Eu aqui julgando eles, mas eles estão tão felizes, né, olha. Todos aqui se divertindo, sorrindo. Felicidade genuína. Eu aqui julgando eles, enquanto estou sendo bem triste no meu quarto. E vou continuar, mano. Que vergão do caralho. Pelo menos eu não estou germando em público na frente de todo mundo. Ai, mano, ai. Pô, vai ser 10 mil... Um gêmeo pra nós, uau. Ah, tá acabando, tá acabando. Tá na parte dos segundos. Agora você vai demorar 3 meses pra acabar. Alguém paga aí os 8 reais que eu tiver um Giovanni Onísio depois, pelo amor de Deus. Essa é a Rinata, muito kawaizinha ela. Muito não dá, esque-dê. Kawaii desu. Falta ela começar a bater os dedinhos que nem a Rinata, do nada. Não é do nada. Bonitinha, vai tomar no pulo, meu filho. Não imagina, você chega em casa amanhã ganhar uma competição. Sério, filho, é de quê? De gemidos, Johnny Chan. Bom vídeo. Provavelmente o ser humano mais insuportável de jogar no YouTube. Caralho, que canal insuportável de chato, velho. É muita coisa de jovem. Hum... Eu acho que nem jovem tanca, não. Eu já acho. Tira o Jandai, né? Mas é que o Jandai não tanca por outro motivo, né? É... É oito minutos e 39 segundos, né? É muito tempo. Caralho, velho. Mas eu sei que o Otaku é esquisito. Eu já vi o Otaku no vídeo. Essa é a frase de um Otaku esquisito, inclusive, né, Copim? Bastante. Eu já vi o Otaku no vídeo, é bem esquisito. Eu já vi o Otaku no vídeo.